E o que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava, sai disso não, meu pra vocês Agora olha pra mob e já tô querendo andar junto que eu sei Quando é melhor desistir, você não vai surfar na minha way Não, na minha way Aí galera, não é por nada não, mas aí hoje só tem monstro escalado na parada Quero ver o chat bombando aqui Olha os cara, mosquito da dengue? E aí rapaz, respeita a nós, certo tio? Nós aqui é o óculos do Kurt Cobain, vai colosso E aí rapaziada, vocês estão tranquilos? Não reclamem mano, a BDA tá online E a gente tá com uma meta aqui de pessoas online pra gente começar a batalha Então pra começar galera, todo mundo partiu lá pras redes sociais WhatsApp, Instagram, Facebook, explana a live da BDA Twitch.tv barra batalha da aldeia mano É poucas ideias Vamos explanar aí que essa live vai bombar hoje Temos vários monstros aí, certo? E antes de mais nada mano, gostaria de convidar meu brother, meu irmãozão Monstro sagrado, ele mesmo família Alva Flex Chega papai, chega, chega menino bom E aí cadê ela? Fala com o pai, fala Fala Caralho Fala, fala 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 minha cara linda Como que você tá, irmãozão? Ah pô, tô bonitão ali, velho Que isso? Tô no espaço, velho Tô bem, tô bem, graças a Deus, velho E aí rapaziada? Salve chat, como vocês estão mano? Cadê meus lindos? Cadê, cadê? Boa noite pra geral rapaziada Mais uma segunda-feira abençoada aí Vamos pra cima Aldeia aí, graças a Deus, mais uma edição Anticoronavírus aí, geral usando o álcool E vamos que vamos, velho Fala comigo, papai Fala, irmão E a expectativa pra hoje? Como que você tá aí de adrenalina? Pai, muita rima, muita rima Só tem moleque monstro Tem uns caro inédito aí que vai rimar, velho Já tô ansioso E eu pedi de coração Chat Quinta-feira, velho Vocês foram os melhores chats do mundo, tá ligado? O geral fortaleceu Votou certinho Foram justos Então hoje, mano Fez uma coisa, tá ligado? Esquece nome, esquece pídea, velho Foca nas rimas dos moleques E volta pelas rimas, beleza? Vamos, gente É isso, volta Exatamente, família Todo mundo aí conectado O Alvarenga ali Acabou de citar uma coisa importantíssima Sobre quinta-feira Por quê? Pra quem não sabe Toda quinta-feira Agora Nós temos uma competição online Chamada BDA Digital Onde a gente faz o quê? A gente faz uma batalha virtual Aqui Nesse modelo que vocês estão assistindo Só que Com MCs de todo o Brasil De suas casas MCs que sabem rimar MCs que estão começando Dando mais oportunidades Pra molecada estar aparecendo E o que a gente fez, galera? Nessa primeira quinta-feira de BDA Digital Nós trouxemos o campeão Pra batalhar com os monstros hoje, certo? É inédito isso É um menino lá de Minas Gerais De Três Corações Chamado EP3 E o que foi diferente, galera? A votação lá no BDA Digital Ela funcionava Por quê? Porque ninguém conhecia os MCs Então tava todo mundo votando pra rima Agora aqui Vocês conhecem todos os MCs Vocês são fãs dos MCs E vocês têm os seus preferidos Mas vocês não têm que votar No seu MC preferido Você tem que votar na melhor rima E por isso que o Alva elogiou A votação de quinta-feira Da BDA Digital Então É muito deselegante Você ver que um MC Rimou mais que o outro E acabou perdendo Tá ligado, mano? Então a gente quer ser o mais justo possível Jogando isso na mão de vocês Fazendo a parada acontecer Da melhor forma possível Tá ligado, mano? É assim que tem que ser Fala aí, Alvinha É isso, Bob Vamos pra cima E, rapaziada Já tão divulgando já Pra gente começar naquele pique Vamos anunciar os MCs aí? Bora então, vai Começa aí Ó, galera Vamos lá Nicolas Walter Meu parceiro Meu parceiro Big Mike Tiago 90 EP3 E Cante Eita danado Meu mano aí Ó, o Choice Família Tem que dar um recado importante O Choice Do Rio de Janeiro Ele acabou Tendo algum compromisso Aí de última hora E cancelou A batalha dele Hoje aqui Mas semana que vem Ele disse que tá presente E a gente escalou O Freelipe, mano Pra suprir aí A vaga do menino Todo mundo aí, velho Com saudade do Freelipe Mocota Que ele não aparece Nas batalhas Hoje o moleque Vai tá desenrolado aí também Certo? E aí? Pra fechar essa chave aí Meu parceiro Tá vindo Olha Só falar graça ao monstro Hoje aí, velho É isso aí, galera Ó, 1845 pessoas Aqui na minha telinha Nós queremos aí, mano Aumentar esse número Todo mundo divulgando Aí a live da BDA Bora lá, família Hashtag no Twitter Mata esse cara na web E ó, que massa, irmão Olha que massa Mal começamos a nossa transmissão Aqui, já temos um sub O Caio Mendes 13, mano Chegou com o Prime aí, mano Gratidão, monstro, Guerreiro E o Wellerson 12, mano Também se inscreveu aqui Com o Prime na BDA Por quatro meses, mano Galera Esse pessoal tá se inscrevendo, mano É como se estivesse assinando Nosso canal Porque agora nós Somos um canal de verdade Tá ligado? A gente tem transmissão ao vivo De segunda a sexta Sabe? E é muito importante A presença de vocês aqui O carinho E a gente tá trocando ideia Tá ligado? Ó o pessoal O chat aqui, galera A gente lê tudo Tá ligado, mano? E a gente tá interagindo com vocês A todo instante Então a nossa aproximação É muito importante aqui Porque diferente do YouTube Lá vocês veem uns vídeos gravados Aqui não Aqui vocês têm essa interação com a gente Vocês podem fazer perguntas Trocar uma ideia E a gente tá fazendo o que, irmão? O melhor pra vocês Nessa quarentena, velho A gente tá fazendo o máximo, velho A gente se inspirou aí Nos melhores, mano Nas transmissões E olha a qualidade da nossa transmissão aqui Esse layout lindo É só elogio aí pra nossa equipe, mano Batalha da Aldeia trampando a milhão Tá ligado, velho? E a gente precisa de vocês, mano O carinho de vocês, mano E a sua presença aqui no nosso canal da Twitch É imprescindível Então Aposta aí na gente E segue, mano Segue o nosso canal Porque pra seguir É de graça, mano Se você quiser se inscrever E assinar o canal da Batalha da Aldeia, mano Chega ali Fortalece nós também Porque o corre tá lindão E a gente quer evoluir cada vez mais Ao lado de vocês E ó Quando a quarentena passar, família O bagulho vai ficar doido, mano É onde a gente vai firmar o nosso pé no cenário mesmo E não vai falar Mano, é por isso que nós tá aqui, tá ligado? Muita coisa boa pra acontecer em 2020 ainda Só esperando passar esse tumulto Porque vai passar Fiquem tranquilos Que o bagulho vai voltar como, mano? Daquela forma Fala aí, ó Muita coisa boa pra acontecer em 2020 ainda